E é aquele fim de semana gostoso, prolongado. Aqui em Curitiba tem uma programação intensa de carnaval, e é com esse assunto que a gente começa o SBT Paraná de hoje, porque o Lucian Piquetti está na nossa avenida do samba. Boa noite, Lucian! Boa noite, escola! Para quem acompanha o SBT Paraná, o clima de carnaval já invade aqui a Marechal Deodoro amanhã, viu, escola? Por quê? Porque amanhã tem o ensaio das escolas de samba, consequentemente vai ter bloqueio aqui na Marechal Deodoro, da Barão do Rio Branco até a Avenida Marechal Floriano. A programação do carnaval, a escola começa mesmo é no sábado, com o baile infantil também aqui na Marechal Deodoro. Isso às três horas da tarde. Às seis horas da tarde vão passar por aqui os blocos carnavalescos. E a partir das oito e vinte da noite começam os desfiles das escolas do grupo especial aqui do samba de Curitiba. No domingo, o carnaval, a programação começa, sabe onde? Na Boca Maldita, com a Zombie Walk, tradicional Marcha dos Zumbis. A concentração é por lá a partir do meio-dia. De lá, os mortos-vivos vão marchar em direção à Praça Santos Andrade, onde vão acompanhar shows em um palco que foi montado lá na praça. E aí, a partir das seis horas da tarde, no domingo, a programação volta para cá, inicia o desfile das escolas de samba do grupo de acesso. Então, essa é a programação do carnaval. Só lembrando você, nesse momento, a gente pode ver que está tudo ok. O trânsito flui aqui na Marechal Deodoro. Amanhã, como eu disse, tem o bloqueio das oito às dez da noite da Barão do Rio Branco até a Avenida Marechal Floriano. E no sábado e no domingo, quando aí sim os desfiles das escolas de samba acontecem aqui na Marechal Deodoro, tem também bloqueio. E aí o bloqueio é um pouco maior. Da Mariano Torres até a Doutor Murici. Escola. Valeu, Lucia. Obrigado pelas suas informações. E você também fica por dentro, a partir de agora, aqui no SBT Paraná, dos serviços que vão continuar funcionando e dos outros que vão dar uma paradinha no carnaval. Os bancos estarão fechados segunda e terça e voltam a funcionar na quarta-feira ao meio-dia. Carnês com vencimento nos dias de recesso poderão ser pagos após a folga. Os correios fecham de sábado a terça-feira. Na quarta de cinzas, o atendimento será normal. As escolas e semeis só voltam a funcionar na quinta-feira. As unidades básicas de saúde fecham de sábado a terça-feira e reabrem quarta após o almoço. As UPAs, as unidades de pronto atendimento, funcionam normalmente. E os ônibus vão funcionar em horário de fim de semana, na segunda e na terça. As unidades básicas de saúde fecham de sábado a terça-feira. As unidades básicas de saúde fecham de sábado a terça-feira.